Olá Antônio Silva e telespectadores do Coruatana TV, eu estou aqui no altar da igreja de Nossa Senhora de Guadalupe aonde daqui a poucos instantes será celebrado a Santa Missa de Encerramento do festejo em honra a Nossa Senhora de Guadalupe Padroeira da Coab. Essa veneração a Nossa Senhora de Guadalupe é uma veneração muito grandiosa e importante. Ela apareceu no México, porém ela se tornou a padroeira da América Latina. São 20 países que ela é padroeira. Então ela como apareceu no México numa situação difícil, numa realidade difícil que existia e ela justamente veio para fazer essa transformação, essa mudança de mentalidade do povo daquele tempo. daquela época. E para nós, que veneramos Nossa Senhora, acreditamos na sua intercessão, sempre é bom fazer esse momento de procissão, esse momento de evangelização através de Maria. Dona Socorro, a senhora mora aqui mesmo na Coab? Não, mora lá nos americanos. Aí veio participar do encerramento do festejo de Nossa Senhora de Guadalupe? Com certeza. Vai para a procissão? Com certeza. Esse é o primeiro ano que a senhora participa? Não, todos os anos eu participo. Aí trouxe a netinha para... Trouxe a bisnetinha. A bisneta. É. Já educando aí na fé, né? Com certeza. Fé, nós não vivemos, né? Nós vegeta, né? Então, nós temos que viver na fé. Conversamos com uma das coordenadoras do festejo em honra, Nossa Senhora de Guadalupe, que está se encerrando depois de dez dias de muita animação, alegria e muito louvor a Deus e veneração à Nossa Senhora de Guadalupe. A cada ano é uma alegria maior, é uma bênção de Deus. Então, a comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, hoje ela só tem que agradecer a Deus, né? Por mais um encerramento do festejo, mas não para aqui, né? Nós vamos continuar. Nós já vêm desenvolvendo esse trabalho desde o mês de novembro, com o pré-festejo nas famílias. E hoje é a décima noite, né? Fechar assim com chave de ouro, com muita alegria. E cada pessoa que passou por aqui é uma bênção para nós. E o nosso tema desse ano é Nossa Senhora de Guadalupe, ensina-nos a ser uma verdadeira comunidade. Saindo aqui de frente à capela Nossa Senhora de Guadalupe, na Coab, a procissão irá percorrer as principais ruas do bairro e retornar aqui para este local, onde ali no pátio interno da capela será celebrada a Santa Missa de Encerramento do festejo. As vezes as pessoas dizem assim, ah, e o povo está perdendo a fé. Não é verdade. Não é verdade. Está faltando muitos transmitir concretamente a fé através de ações. E aí nós sabemos que a Igreja Católica é a maior instituição que, além de anunciar, anuncia e vive, coloca em prática nas ações. Então nós vemos que, de fato, o nosso povo católico tem muita fé. Agora o que está precisando é as pessoas que falam vir e somar conosco e viver a fé junto com a gente. Então nós estamos vendo aqui o nosso povo, o nosso público, os devotos de Nossa Senhora de Guadalupe, que todo ano são fiéis, estão aqui conosco, rezam. E é bonito ver que esse período de preparação para o festejo rezaram nas famílias, na casa dos enfermos. E assim foi uma experiência muito profunda. E também queremos pedir que Nossa Senhora de Guadalupe abençoe o nosso Brasil, o nosso Maranhão e, principalmente, nossa cidade, Corotá, que está precisando mesmo. Vai se aproximando das eleições e começa de novo aquela confusão de promessa para cá, promessa para lá. E o nosso povo fica esperando. Dá bem que o povo tenha uma esperança muito grande em Cristo. Então nós estamos aí rezando, já pedindo à Virgem de Guadalupe que abençoe o nosso município e nos dê muita paz e sabedoria para conduzir. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, Salva-se o Senhor, Salva-se o Altíssimo Jesus Cristo.